Olá, boa noite. Disparos em loja na Avenida Rio Branco, em Vitória. Veja as imagens. Primeiro, chega um bandido de camisa branca e se passa por cliente na loja de eletrônicos. O segundo bandido está de camisa preta, chega e saca a arma. Mas o cliente da loja reage e os dois lutam com ele. Um terceiro bandido sai do carro e atira várias vezes no vidro do estabelecimento. Vamos então ao vivo falar com a repórter Manuela Machado, que está no local, é na Praia do Canto, aqui em Vitória. Boa noite, Manuela. Os tiros acertaram alguém, foram muitos disparos, né? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a você e a todos. Esses tiros, graças a Deus, por sorte, ninguém foi atingido. Foram mais de sete tiros, segundo testemunhas. Essa tentativa de assalto aconteceu hoje, às 4h20 da tarde. Nas imagens, a gente percebe, o primeiro suspeito entra de camisa branca sozinho, mas do lado de fora tem um carro, um prisma azul estacionado bem em frente aqui à loja. Nesse veículo, tinham 4 pessoas, são 4 suspeitos. Um ficou dentro do carro e 3 saíram. O segundo entra logo em seguida, anuncia o assalto, só que um cliente que estava em pé, bem no cantinho da porta, ele reage. Os dois começam a brigar e quem estava, o terceiro suspeito que estava do lado de fora, ele começa a atirar. Foram mais de sete tiros que destruíram a porta de vidro aqui da loja de celulares e acessórios tecnológicos. Aqui a caixa com os estilhaços e um tiro também, outros tiros atingiram a loja ao lado, a porta ao lado. Mas, como eu falei, por sorte, ninguém ficou ferido. Foi um susto muito grande, segundo o vendedor, que eu conversei com ele, porque quando ele ouviu que tinha o assalto, o anúncio do assalto, ele correu para cima da loja, já para olhar pelas câmeras, nessas imagens aí que nós temos. E depois ele soube, ele viu que o cliente havia reagido e todos correram, foram aqui para fora e os suspeitos conseguiram fugir, mas não levaram nada da loja. Foi apenas um susto mesmo. Essa loja, que está aqui na Praia do Canto, na Avenida Rio Branco, há três anos, mas o dono atual comprou o estabelecimento apenas um mês. Então, a loja é novinha, um mês apenas e esse primeiro assalto, o proprietário já fica aí inseguro, se muda daqui ou não, ele tem dúvidas em relação a isso, permanece aqui na Praia do Canto ou não, ou se procura um local com mais segurança, fechado. Porque aqui, em frente à rua, tem outros estabelecimentos que também voltam, um local bem movimentado, mas surpreendeu pelo horário, 4h20 da tarde que surgiu essa tentativa de assalto. Então, por sorte, ninguém ficou ferido e amanhã não tem nenhum outras informações dessa tentativa de assalto e, por enquanto, ninguém foi detido. Eu volto com você no estúdio, Isabela. Obrigada, Manuela. A gente estava vendo as imagens, gente, são imagens impressionantes, é uma ação audaciosa desses criminosos, olha só, eles chegam em plena 4h da tarde, 4h da tarde de segunda-feira, na Avenida Rio Branco, que é uma avenida super movimentada aqui na capital, com várias lojas, olha só, é uma ação muito audaciosa e são imagens impressionantes, porque são muitos disparos, tem pessoas passando na rua, a gente viu uma imagem anterior ali, que tem uma senhora que passa com um carrinho de bebê. Então, realmente, foi por sorte não ter atingido ninguém, ter pego em ninguém esses tiros, porque eles não tiveram dó, não. E, devido a essa reação desse cliente, né, acabaram não levando nada, mas poderiam ter feito a limpa, porque 4 bandidos armados de carro poderiam ter feito algo muito mais grave. Então, você que está vendo o vídeo aí, se tiver alguma informação, né, Manu? Manu informou que eles não foram presos, pode ligar para a polícia no 181, que eles vão para a cadeia. Obrigada, Manuela, viu, pelas informações. Olha, gente, ainda em Vitória, um bandido invadiu um condomínio, escalou a garagem e fugiu levando uma bicicleta. O porteiro tentou evitar, viu, pegou, inclusive, um porrete, enfrentou o ladrão, mas, mesmo assim, não conseguiu evitar que o bandido levasse a bicicleta. O criminoso arremessa a bicicleta por cima do muro da frente do condomínio. Ele pula logo em seguida, sobe na bicicleta e foge. A fuga desesperada aconteceu depois que o ladrão foi flagrado pelo porteiro. O bandido usou uma faca para enfrentar o porteiro, que tinha em mãos um cacetete. Nós temos segurança, temos o porteiro 24 horas por dia, mas o meliante achou um jeitinho de escalar pelo terreno ao lado aqui. Então, nós temos segurança, mas sempre eles acham um jeito de burlar essa segurança. O criminoso entrou pelo portão do terreno ao lado, que foi trancado depois do crime. E de lá, invadiu a área de lazer do condomínio. Ao perceber que havia câmeras, o suspeito cobre o rosto com uma camisa e vasculha o local. Depois de vasculhar a área de lazer, o suspeito utilizou essa mangueira para descer por quatro metros até chegar na garagem, onde estavam as bicicletas. E a estratégia deu certo. Lá ele conseguiu encontrar uma bicicleta sem cadeado e sem corrente. Os nóis é que arranjam qualquer uma oportunidade, eles tentam o que dá para levar, como foi gravado aqui, eles dando uma geral para ver se encontravam. Quando ele foi para a garagem, encontrou uma bicicleta e encarou o porteiro. Não tem nada a perder. Veja de novo, ele tenta sair de mansinho com a bicicleta e dar de cara com o porteiro. O roubo foi na madrugada da última sexta-feira, em Santa Helena, Vitória. Uma situação semelhante aconteceu no dia 10 de maio. Imagens registraram o momento que dois criminosos pulam o portão e um fica do lado de fora. O porteiro lutou com um dos bandidos que estava com uma faca. Enquanto isso, o outro foi ao bicicletário. Ele pegou uma bicicleta avaliada em 4 mil reais e a jogou na rua, por cima do muro. Para quem mora na região, resta tentar novas alternativas de segurança. Está acontecendo bastante, exatamente, furto de bicicleta. Em outros prédios aqui já ocorreram. Agora foi nossa vez. Vamos ter que mudar toda a segurança, a maneira que eles acharam o caminho. Olha, quem tiver informação sobre o suspeito pode ligar para o 181. Na Serra, moradores também reagiram ao assalto. E olha só como é que ficou o suspeito. O homem está deitado no chão. Ele foi agredido após tentar roubar uma padaria. Isso foi em Balneário, Carapébus. O suspeito simulou estar armado, foi impedido pelas pessoas, acabou caindo no chão. E segundo a polícia militar, inclusive, ele bateu a cabeça. O homem foi socorrido para um hospital e depois seria levado à delegacia. Ele seria autuado em flagrante por tentativa de roubo e levado ao presídio. Em Cariacica, funcionários de uma lanchonete foram rendidos enquanto trabalhavam. Tem as imagens do crime. Os criminosos fizeram ameaças e fugiram levando dinheiro do caixa e do celular. Só que eles ainda reclamaram da quantidade de dinheiro que encontraram no caixa. Domingo, 7h24 da noite, os dois assaltantes entram na lanchonete. O que está com o capacete fecha a porta de aço. Os três funcionários ficam assustados. O de boné está com uma arma. Uma das vendedoras pega a chave do cofre e entrega ao suspeito. Depois, os três ficam no chão e com as mãos na cabeça. Ainda com medo, essa funcionária lembra os detalhes da ação dos criminosos. Eles pediam dinheiro, pediam nossas coisas, celular. Aí a gente ficou assim, no meio de um desespero, né? Eu fiquei gastando a chave para poder dar ele, para ele poder pegar o dinheiro. Só que eu achando que estava dentro da minha bolsa, mas eu estava tão nervosa que estava em cima da bancada a chave. Falaram que não era para a gente ficar olhando para eles, que a gente ia ver se a gente ficasse olhando para eles. E que era para a gente ficar quieto. Esse tipo de coisa, assim. Essas ameaças, né? Que eles costumam... Um dos suspeitos pega o celular de uma funcionária. Outro rouba 300 reais do caixa e ainda reclama. Foi lá e foi na hora que ele falou só isso aqui. A gente falou assim, ó, que tem, entendeu? Ele queria mais. Aí a gente pegou e falou, no caixa, no caixa, vai para o caixa. Ele pegou e veio para o caixa. E aí foi pegando o celular. A lanchonete fica em Campo Grande, Cariacica, na rua José Vieira Gomes, perto da Expedito Garcia. Mas aos domingos, a via fica pouco movimentada. A lanchonete foi inaugurada há um ano e funciona das nove da manhã até as nove e meia da noite, de domingo a domingo. Mas após esse assalto, primeiro assalto do local, o proprietário já pensa em fechar mais cedo ou nem abrir aos domingos. A vendedora já foi assaltada antes, em outra loja. Viu uma pessoa ser morta. Cenas que marcam e aumentam a insegurança. E também foi aterrorizante. Lá foi um pouco pior, né? Porque ele teve... Um cliente acabou sendo morto, né? Por um dos bandidos. E também foi aterrorizante para mim. Então, eu estou morrendo. Qualquer informação sobre esses suspeitos, você pode ligar para o Disque Denúncia 181. Não precisa se identificar. Agora você vai ver imagens de um roubo que aconteceu hoje à tarde no centro de Colatina. O suspeito se passa por cliente e ele está sentado ali, escolhendo alguns cordões. De repente, ele corre levando os objetos. A funcionária que está no balcão vai atrás, chega a cair no chão. Outros funcionários também saem disparada atrás do suspeito. Ele foi contido por funcionários alguns metros ali da loja, acabou detido. E com ele foram encontrados 35 cordões, avaliados no total em 120 mil reais. Além também de dois celulares. Ele acabou sendo encaminhado para a delegacia, ainda bem que evitar um furto, né? Com esse valor todo. Um curto-circuito pode ter provocado um incêndio que destruiu uma oficina de bicicletas e motos elétricas em Vitória. As chamas assustaram os moradores de Santa Cecília. O local funcionava há pouco mais de um ano no bairro. As chamas destruíram tudo o que havia na oficina. A fumaça escura era vista de longe. Os moradores da região foram os primeiros a perceber o incêndio. Muito assustados, foram eles quem chamaram o corpo de bombeiros. A gente ouviu um estrondo, né? Aí todo mundo começou a gritar e o fogo começou a se lastrar. E todo mundo ligando para o bombeiro. E o bombeiro, na verdade, chegou umas meia hora depois. A socha que passou um caminhão-pipa da prefeitura e começou a cessar o fogo. A oficina fica no mesmo imóvel, onde está instalada uma empresa de fotografia e vídeos. Seis pessoas estavam em um dos estúdios da empresa. Estava um cheiro de queimado muito forte. Então eu vim aqui para fora. Quando eu abri aqui fora, vi que já tinha uma galera aqui na rua. Os vizinhos, todo mundo aqui, a galera do comércio. Todo mundo com extintor de incêndio ajudando. Lá dentro está intacto, não pegou fogo em nada. Só que realmente o cheiro, por ser muito fechado, o cheiro de queimado está muito forte. Então a gente vai ter que dar uma geral, limpeza mesmo e pintar as paredes. A oficina funcionava, havia um ano e meio, aqui em Santa Cecília, Vitória. Muito do que foi destruído são equipamentos caros, como bicicletas e motos elétricas. Após as chamas serem apagadas, o local foi interditado para evitar a atuação de vândalos. Uma das motos elétricas que estava na oficina era a da Eduarda. O veículo custava cerca de 12 mil reais e era usado por ela para trabalhar. Tinha deixado uma scooter elétrica. Foi para fazer uma troca da pastilha de freio. Eu usava para trabalho. Agora vamos ver como que a gente vai fazer. O local passará por perícia. Porém, já há indícios de que a causa do incêndio foi um curto-circuito. Possivelmente curto-circuito, não dá para afirmar, vai ser pedido uma perícia, mas possivelmente um curto-circuito, já que eram motos elétricas, então possivelmente foi um curto-circuito. Olha, nós tentamos contato com o dono da oficina durante a tarde. Muito abalado, ele não quis gravar a entrevista. Diz que ainda contabiliza os prejuízos e que nenhum veículo tinha seguro, infelizmente. A seguir, crianças são resgatadas após sequestro. É um instante só. Quatro crianças que vinham sendo mantidas em cárcere privado e em situação de quase escravidão foram resgatadas no sul do estado. As crianças estavam desaparecidas há mais de um ano. Os pais fizeram um boletim de ocorrência e uma foi vista como uma mulher nesse fim de semana. A guarda municipal de Marataíses recebeu uma denúncia anônima e abordou essa mulher. Ela deu o nome falso, mas após encontrar um documento com o nome dela verdadeiro, foi descoberto que a mulher era acusada de sequestro e cárcere privado. As crianças estariam vivendo em más condições em piúma e eram obrigadas a vender balas à noite em bares e em bairros com semáforos. As crianças foram devolvidas às famílias e a suspeita levada para a delegacia. Continua internada em estado grave a faxineira esfaqueada pelo ex-marido em Viana. A vítima levou 20 facadas quando saía da igreja. O agressor tem 44 anos e foi espancado pela população. Ele está preso. Ezequias Santos dos Reis, de 44 anos, ficou todo machucado. Ele foi agredido por populares após esfaquear a ex-mulher, uma faxineira de 36 anos. O caso aconteceu na noite desse domingo, no bairro Vale do Sol, em Viana. Foi no meio da rua. Por telefone, a conhecida da faxineira contou como tudo aconteceu. A vítima foi ferida com mais de 10 facadas. Ela foi socorrida por membros da igreja para o PA da região. Já no local, o suspeito acabou agredido e contido por populares até a chegada da polícia. Ele ainda estava com a faca usada no crime. Muita gente correndo, subindo assim, falando, deixa ele fugir não, deixa ele fugir não. Pega a faca dele. Ele estava com a faca na mão. Aí quando chegou aqui mais em cima da rua de casa, aí eu vi o rapaz segurando ele, conseguiram tomar a faca dele. A faxineira viveu com Ezequias por 10 meses. A três ela resolveu separar. Passou a morar nessa pequena casa. Mas o pedreiro, que não aceitava o fim da relação, vivia fazendo ameaças. Tinha medo de sair na rua. Ela não saía mais. Uma coisa que ela gostava muito de ir para a igreja. Ela estava com medo de ir para a igreja. Aí quando foi ontem, ela falou que bateu um desejo no coração dela, que ela foi para a igreja. A mulher chegou a ter medida protetiva contra o agressor. Após Ezequias, há cerca de um mês, agredi-la com pedradas no meio de uma feira livre. Tem mais ou menos uns 20 dias que ela estava na feira. E ele perseguiu ela. Ele pegou uma pedra, jogou nela. Ela ficou quase um mês com a perna roxa. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio. Foi encaminhado já ao centro de triagem de Viana. No próximo bloco, casos de Covid aumentam 50% no Espírito Santo. O TN traz o alerta de um especialista. Especialistas afirmam que ainda vivemos uma quarta onda de Covid-19 no Espírito Santo. Só que dessa vez, com menos impactos na sociedade, né? Graças à vacinação. Mas ainda assim, é preciso cuidado. A cada um milhão de infectados, 33 podem evoluir para casos mais graves da doença, mesmo vacinados e sem comorbidades. Depois de quase três meses de estabilidade, a taxa de transmissão do coronavírus voltou a preocupar. Na última semana, os casos de Covid aumentaram em 54% no Espírito Santo. E será que os capixabas estão se protegendo? Sim, eu uso máscara sempre. Quando eu entro no ônibus, eu uso a máscara, né? Em lugar fechado, eu sempre estou usando a minha máscara. Principalmente em locais fechados, né? Como os ônibus, que ficam mais aglomerados. Eu acho que é melhor manter a máscara ainda. Eu estou sempre com a minha máscara no rosto, não tiro. O infectologista, doutor Crispim Cerucci, reforça alguns cuidados, como o uso das máscaras. A gente tem que reintroduzir o uso da máscara nos espaços fechados. Particularmente no transporte coletivo, que é onde você tem uma exposição, uma probabilidade de exposição muito alta. Então, aí, espaço aberto também, lembrar que onde tem aglomeração é como se fosse espaço fechado. Você tem que usar a máscara também. E manter a agenização das mãos, que também é uma coisa bastante importante. Para os especialistas, é possível que a quarta onda de Covid tenha chegado. Mas, dessa vez, menos letal e com um número menor de internações. Mas é preciso ficar atento aos sintomas e fazer a testagem. Testes que podem ser feitos em laboratórios ou comprados nas farmácias. Ainda tem os pontos disponibilizados pelo governo. Dentro dos diversos agentes infecciosos que podem dar sintomas gripais, um deles é o vírus da Covid-19. Então, não dizer, ah, é uma gripezinha, está arranhando só um pouquinho a garganta. Não. Vai e teste. Se você sentiu hoje, conta o dia de amanhã, no dia seguinte é hora de fazer o teste. Caso o teste confirme a contaminação pela Covid, o paciente deve manter o isolamento social. Se você testou, foi positivo o resultado, você tem que fazer o seu isolamento e tem que orientar as pessoas que têm contato com você para fazer quarentena. É só assim que a gente impede que haja uma circulação viral em maior magnitude e que a vida das pessoas se torne comprometida. Doutor Cerucci ainda destaca a importância das vacinas contra a gripe e a Covid, principalmente nessa época do ano. Como é uma época de frio, de transmissão de doenças respiratórias, a gente tem que se prevenir como puder. É um outro vírus que existe forma de você prevenir, o vírus influenza, que também pode dar caso grave em pessoas suscetíveis, vulneráveis. E que pode levar até mesmo a morte e que tem vacina disponível. Então, não negligenciar a possibilidade de se vacinar contra a influenza também nessa época. Então, gente, só reforçando, o uso de máscara em locais fechados e onde tiver aglomerações é essencial. Se você estiver com algum sintoma de gripe, procure fazer o teste. Hoje, Vila Velha comemora 487 anos e teve desfile cívico. Muita gente acompanhou de perto, já que o desfile foi presencial após dois anos de pandemia. O grupamento aéreo da Polícia Militar foi o primeiro a se apresentar, sobrevoando o local de helicóptero. Em seguida, forças de segurança, como Marinha e Exército, arrancaram sorrisos e aplausos de quem acompanhava o desfile. Mas não só as forças de segurança participaram. Profissionais da saúde também desfilaram, lembrando o trabalho dos profissionais no combate à pandemia da Covid-19. Para fechar o desfile, os estudantes de 78 escolas municipais passaram pela Avenida Jerônimo Monteiro. Na data de hoje, a capital do estado passa simbolicamente para o município Canela Verde. E agora à noite tem show, viu? Show de graça com o Grupo Revelação na Prainha, em Vila Velha. Parabéns para a Vila Velha, né? TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho